Fala família, aí tudo bem com vocês? Aqui que é o Rony, já vai deixando o dedo nesse like Pessoal, não esquece de se inscrever, porque hoje eu vou mostrar um lugar super diferente Que eu nunca tinha mostrado pra vocês, peraí Deixa eu respirar um pouco, eu subi uma subida aqui, ó Empurrando a Rafaelle, você imagina Gente, eu tô aqui no Den Park, que é um parque estilo dinamarquês Coisa linda, e nós viemos pra ver a iluminação de Natal 2021 Chegamos aqui no finalzinho da tarde, 4h20 E mais um pouco já tá escurecendo aqui no Japão E vamos ver a iluminação, esse vídeo vai merecer um like E estamos voltando a fazer vlog fora de casa, certo? Porque a Rafaelle já está melhorando E eu acho que as últimas semanas com essa cadeira de roda Vamos aposentar a cadeira de roda, certo? Então bora lá pro vídeo Foi a subida, agora é a descida, né, amor? Como que não é dessa, Rafa? Não, não quero ir, não vou voltar, vou voltar, vou voltar Vou voltar, quero voltar Deixa eu descer ela, tô lá E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.